Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa, Itatiba, cidade de hoje aqui, interior paulista, cidade de mais ou menos 75 quilômetros de distância em relação a São Paulo capital, estou entrando aqui na avenida Nossa Senhora das Graças, uma avenida com uma região muito bonita, que eu já passei aqui em uma outra ocasião, mas eu precisava conhecer um pouco melhor, quero mostrar para vocês, lá na frente ela muda de nome e chega também a um dos acessos já próximos a Campinas, ela muda de nome e vira estrada municipal, Nossa Senhora, quer curtir esse rolê? Fica ligado, fica com o pai aí, pega carona, que eu volto já. Baita rolê rural aqui galera, cortando por dentro do município de Itatiba, região aqui de muitas chácaras, fazendas, sítios, condomínios também particulares, residenciais, olha o carinha vendendo vassoura aí, olha no lance, trabalhador que gera emprego e renda para o Brasil, é sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Passamos aí ao lado do colégio Next, eu estou com algumas taças de vidro no carro, por isso que vocês vão ouvir esse barulhinho, mas essa estrada aqui é chique galera, dei sorte, dia lindo, solzão, coisa show de bola, show de bola, show de bola. Ela começa como avenida Nossa Senhora das Graças e depois dá essa mudadinha de nome, tem câmeras aí, não sei exatamente, câmeras, radares, mas vamos ficar ligeiro. Parte bem residencial aqui à minha direita, fim de tarde né, mas o pai está 11, estamos aí trabalhando, lutando, rimando, sobrevivendo. Curte esse tipo de rolê, curte aprender e explorar novos caminhos de sampa, deixa o like no vídeo aí galera, ajuda o canal a crescer, estamos bem próximos dos mil inscritos, conta aí com o teu apoio, com a tua colaboração. Lembrando, para quem chega agora no canal, eu gravo sempre que possível, tá galera, aonde eu estou passando, infelizmente não dá tempo, não há tempo hábil de gravar todos os lugares que eu gostaria, então a gente vai gravando aí, aproveitando, como o canal ainda não é monetizado, não dava ainda para ficar botando gasolina no bolso, vocês sabem que gasolina está cara, então a gente aproveita, só o condomínio top aqui nessa região dos dois lados. Estradinha aqui é chique cara, chique mesmo. Então a gente aproveita e grava por onde está passando, por onde dá, sempre que possível trazendo os caminhos de sampa, a estrada corta uma espécie de bosque aqui, eu acho esse lugar aqui bem bonito. Tem umas lombadinhas, fazia uma cota que eu não passava aqui, fazia quase um ano que eu não passava aqui, mas é um caminho galera, se liga no rolê meu, eu amo estradinha assim, pista única, cortando no meio do, tipo uma mini floresta, tem um condomínio espetacular aqui ao lado, que eu não sei o nome. Você da região de Itativa, você conhece? Conhece bem aí a região? Pô, deixa o like no vídeo e deixa aí nos comentários também, né? Vamos aprender junto. Eu sou novato aqui na região, estou de passagem. Condomínio Ville de Chamonix, ou Chamonix, portaria 1. Nome chique, nome francês. Vamos pegar o trânsitozinho aí de fim de tarde e tem o portaria 2 também. Ah, será que é o mesmo condomínio? Então os dois lados? Ville of Chamonix. Chique, chique, chique galera. Vamos seguir aqui o fluxo. Tinha um ponto de ônibus ali, o busão para e acaba segurando, né? Como é bem estreito aqui, a gente corta os barrancos. Uma faixa só de cada lado, muita emoção. Um dia espetacular de lindo. Calor e sol. Só aqui no São Pauloês, galera. A gente trabalha com rotas alternativas aí, né? Principalmente que esse aqui é um caminho que a gente foge de pedágio. Então temos que aproveitar, galera. Vamos aproveitar que eu pago um pau para esse caminho aqui. As paisagens, esse Brasilzão lindo, maravilhoso. A estrada aqui não é 100% o asfalto bonzão, mas quebra um galho aí. Nota 7, vai. Quebra um galho. É inevitável que a câmera dê uma pequena trepidação. E olha que eu estou aqui a 40, 50, hein? Tem umas curvinhas aqui, ó. Curvinha aqui bem de cartódromo isso aqui, ó. Dá para fazer em alta aqui se tivesse vazio de boa. Mas é uma estradinha chique aqui. Eu gosto de cortar caminho quando eu estou na região. E fazia tempo que eu vim aqui, hein? Da outra vez eu estava sem bateria de celular. Estava um dia feio, chuvoso. Mas hoje deu tudo certo, graças a Deus. Juntou muito o agradável de voltar aqui na região. E um dia lindo desse. Uma estrada maravilhosa dessa. Não tem por que não. Aqui já está uma parte mais judiadinha. Que não estava antes, hein? Essa aqui já deve ser a parte que é a estrada municipal, propriamente dito mesmo. Se você colocar no Waze, você vai reparar que começa como a Avenida Nossa Senhora das Graças. Depois muda o nome. Deve ser esse trecho aqui. Opa! Vira estrada municipal Nossa Senhora. Isso pelo Waze, tá? Agora, se tem algum outro nome, você que mora aqui, é da região, manja do Paranauê aqui, deixa aí nos comentários. É sempre bom aprender com vocês. Como eu não sou da região, fica difícil também dar a certeza das coisas, né? Então eu comento aqui com base no que eu vi aí no GPS pelo Waze, tá? Caminho na Íntegra. Se liga nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui, meu irmão. O bagulho é louco mesmo. Greenhouse Hall. Tem umas lombadinhas aqui, ó. O Greenhouse é do lado direito. E aqui é a escola de equitação. Doda. Doda Training Center. Chique demais, hein? Pavimentação de diversas vias. Município de Itatiba. Segunda fase. Deve ser as vias adjacentes aqui que interligam com S. Será que é? Será que não é? Não sei. Mas vamos seguir o jogo aí. Bambuzar um monstro aqui, cortando o caminho. Lembrei até um pedacinho do parque de Ibirapuera. Que tem próximo ali do portão 7 do Ibirapuera. Tem uma parte que é mais ou menos, mais ou menos parecida. Olha essa imagem, moleque. Meu Deus do céu, mano. Tá na Europa? Não, não. Itatiba mesmo, irmão. Caraca, mano. Que lugar bonito. Bom, pra quem gosta de simplicidade que nem eu, pra mim é lindo e maravilhoso, né? Agora, pra quem gosta de luxo, sofisticação, aí é outro nível, né, mano? Aí, realmente, tá bem aquém do seu gosto. Mas, pra mim, que gosta de coisas simples, essas paisagens magníficas desse Brasilzão. Lindo que eu ainda almejo rodar. Isso aqui é um show à parte, galera. É um show à parte. À noite, isso aqui deve ser, obviamente, bem escuro. Não há iluminação. Não há postos de combustíveis aqui perto. Então, não sei que, de repente, tá vindo de carro aí. Tá perto da reserva, meu brother. Primeiro abastece lá no centro de Itatiba, hein? Se você parar aqui, meu irmão, à noite, principalmente, sem combustível, aí vai dar ruim, hein? Os caras vêm embalados aqui, uma pista única de cada lado. Mas você tá no meio do nada aqui. Então, se você pedir ajuda, eu acho que o sinal de celular, eu não tô nem olhando agora, porque, óbvio, eu tô gravando. Eu só tenho um aparelho só, então... Mas eu acredito que o sinal aqui nesse pedacinho também deve ser meio complicado. Se você chamar um guincho, alguma coisa do tipo aí, né? Então, fica ligado, meu brother. Segura a pressão. Quarentinha por hora. Toda vez que eu passei aqui, tinha umas vaquinhas pastando nesse pedaço. Cadê os gadinhos? Já foi embora? Sabe de Deus. Parece que eu tô no sul do Brasil, brother. Se liga nessa estrada. Olha esse visual de fundo, cara. Um vale de montanhas aqui, um lugar maravilhoso, cara. Lindo, lindo, lindo. Não sei que, de repente, tem oportunidade, cara. Vim pra essa região aqui, um final de semana. Um feriado prolongado. Porra, curtir aí uma chacrazinha, velho. Isso tá louco, brother. Esqueci aquela loucura de São Paulo, aquela agitação, aquela poluição. Isso aqui é... Três, quatro dias aqui no meio da natureza, cara. Revigorante, brother. Óbvio que deve ter várias entradas aqui, regionais aqui das casas, das propriedades, né? Que não é o foco do vídeo, obviamente, mas... Pra vocês terem uma noção nesse caminho aqui, ó. Fica chique. Chique, 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 chique. Sempre de boa. Nunca peguei trânsito aqui. Mas é aquilo, que eu sempre peço, né? Conhece bem a região, dá a dica, galera. É sempre bom aprender com vocês. Esse rolê aqui é um rolê mais aleatório, um rolê genérico. Aqui no cantinho tem o quê? Loja de fazenda. Atilat. O naipe do lugar. Chique, né? Estacionamentozinho, tratorzinho antigo aqui, ó. Muito carinha de sul do Brasil, né? Mas não, meu brother. É Itatoba. Itatibinha. Ah, meu pai amado. A mulher para do nada, não entendi nada. Eu não entendi nada. Ela não deu certo, ela parou, gesticulou e agora deu a volta e... Tá tudo certo. Vai entender, né? Tudo certo e nada resolvido, meu. Vamos que o bagulho é louco, o pai tem que trabalhar, né? A gente tá no modo turistinha. Esse trecho aqui é o trecho que deixa, infelizmente, em termos de asfalto, deixa bem a desejar, galera. A gente vai segurando aqui pra... A câmera não pular do suporte, mas é um trechinho aqui que é bem irregular. Talvez o pior trecho. Já beirando aqui a rodovia. O pior trecho aqui em relação ao asfalto. Bastante oscilação. Mas é aquilo, né? Escapei de um pedagiozinho aí de, se eu não me engano, R$14,00, né? Se eu voltasse ali pela 360, que é a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra. Só de você sair de Itatiba ali já tinha outro pedaginho. Sentido Campinas, que eu tô me referindo. A gente já deu uma escapada, mas isso aqui é chique. Sempre de boa aqui. Descobrir sem querer esse caminho. E é o que tem pra hoje, galera. Vamos que vamos. Que o pai tá on. Bora, filho? Tá no celular? Não. Serve pra valinhos também esse rolê aqui, galera. Muita atenção aqui no trevo e bora entrar à esquerda. Bairro Nova Suíça. Acredito que aqui ainda sejam os limites de Itatoba. Nossa querida Itatiba. E agora sim, voltando aqui pra rodovia contra o sol. Entrada pra esquerda aqui. Exige bastante atenção, viu, galera? Fica ligada nesse trevo aqui, você que estiver na região. Porém, um show de paisagem. É um show de paisagem, meus amigos. Você sai aqui no trevo do quilômetro 114, tá? 114 quilometragem aí pra ser exata. Exata. Lembrando que eu tô na SP65, hein? Sentido norte. Coração bate forte, sentido zona norte. Partiu Marinhos, partiu Campinas. 110 quilômetros. Velocidade aqui. Limite na região. Ligue os faróis. Os faróis, né? Os faróis não, né? Vamos falar errado, não. Ligue os faróis e corra pro abaraço. KM 115. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Pega essa visão do céu. Pega esse azul do céu, galera. Sacanagem, né? Tá de brincadeira comigo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que é lindo estrada. Você sempre vai acompanhar aqui no São Pauloense. Fica com Deus. Fica ligado até os próximos vídeos. Valeu. Falou. Fum. Tchau.